A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui em mais um Em Chamas para as Nações. No vídeo de hoje eu quero falar sobre Epoeition. O que é isso? Já, já você vai saber o que é Epoeition. É uma palavra em grego que é poderosa. Já, você vai saber. E antes de eu começar o vídeo de hoje, eu gostaria de falar que você se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, a ver se quer que a gente fale sobre algum assunto. Comenta aí, a gente vai estar respondendo seu comentário aí, vendo, atendendo aí a demanda, né? E quanto mais você comenta, mais o YouTube divulga e mais pessoas são alcançadas e você faz parte dessa família. E o que é Epoeition? Eu gostaria de ler um texto aqui em Mateus capítulo 6 e o versículo 9, perdão, versículo 11, que diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é uma oração famosa, independente do credo religioso que você tenha, todo mundo, desde criança, aprende a oração do Pai Nosso. E quando Jesus deu a oração do Pai Nosso, a ideia de Jesus não era da gente fazer desse modelo uma reza, mas a oração do Pai Nosso, ela é poderosa, não era simplesmente para recitar Pai Nosso que está aí no céu e ir até o final. Ele começa dizendo, Pai Nosso, primeiro, para ser Pai, eu chamo a Ele de Pai Nosso, eu tenho que ter convicção que eu fui nascido de novo e que eu sou filho. E Jesus falou que quem não nascer da água e do Espírito não vê e nem entra no seu reino. Outra coisa, saiba que o Pai não é seu. O Pai não é meu. O Pai é nosso. Está dizendo que esse Pai, ele tem uma família. E se você faz parte dessa família, não denigre, não vá denigrir. essa família. Porque a família de Deus é muito grande. É Pai Nosso. Se é Pai Nosso, nós somos da mesma família. E se somos da mesma família, somos um. Somos uma família. Somos um só. Então, não tem como falar mal de nós, nem criticar nós, porque o Pai é nosso. e quando ele vai falar no Pai Nosso, ele vai dizer assim, santificado seja o teu nome. o que é santificado seja o teu nome? Não é uma pessoa que tem consciência que ela representa Deus na terra para viver em santidade representando Deus. Eu estou falando, Deus, eu vou te representar na terra para santificar o teu nome. então, quem olhar para mim vai ver como é que Deus anda, como é que Deus cruza as pernas, como é que Deus namora para os casais de namorado, como é que Deus se veste, como é que Deus brinca, como é que Deus acessa a internet, como é que Deus se comporta quando está sozinho. Você está santificando o nome do seu Pai. você tem consciência que você representa a ele na terra. Então, santificado seja o teu nome aqui na terra, como é no céu. Quando fala, eu vou pular um versículo, mas quando fala assim, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, é nossos pecados. Não é perdoa o meu pecado, não é perdoa o seu, perdoa os nossos. Porque ninguém peca sozinho. Então, quando eu vou pedir perdão, é perdoa os nossos pecados. Então, não adianta você apontar o dedo para o pecadinho de ninguém. Porque se ele está pecando, nós estamos pecando. Nós estamos errando. Nós estamos falhando. E quando eu tenho consciência que nós, família de Deus, estamos falhando, eu vou chorar pela essa família. Eu não vou falar mal de quem está fazendo coisa errada. Eu vou chorar por quem está fazendo coisa errada. Porque Deus ama essa pessoa, mas abomina o que ele faz. E espera que os seus filhos maduros, que os seus filhos com maturidade espiritual, chorem pela família. Aí Deus fala assim, eu estou procurando alguém para se colocar na brecha. E onde está você? talvez você está falando mal da sua própria família espiritual. Talvez você está criticando até pastores, denominações. E Deus está falando, é sua família. Você não fala que é pai nosso? Por que que na hora que é pai nosso e na hora do pecado é só de quem errou? Não, se o pai é nosso, o pecado é nosso. O sacerdote, ele comia duas ofertas em especial. Daí sim, eu vou falar de duas. que ele comia a oferta da culpa e ele comia a oferta do pecado. Quando ele comia aquela oferta, o pecado daquela pessoa estava dentro dele. É por isso que ele entrava no santo dos santos carregando o pecado dos outros, dele e dos outros, no peitoral e nos ombros. Ele não entrava sozinho, ele entrava carregando uma nação. E Deus está te procurando você nesse dia para falar, carrega a família, chora pela minha família, chora pela sua família, filho. Talvez é por isso que você não está entendendo muito o que está acontecendo. Talvez você não saiba por que você está sofrendo tanto, por que você está atravessando esses momentos, mas Deus está te convidando a assumir a família. É pai nosso. O pecado é nosso. A tentação é nossa. aí ele vai falar algo poderoso na oração do pai nosso. Foi o versículo que eu li. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. primeiro, Deus quer que você, o pai é nosso? Então quando você for buscar o pão, não vai buscar o pão para você. Você vai buscar o pão para nós. Você vai dizer, você vai dizer, pai, eu vim aqui buscar o pão nosso. O pão para nós. Então, por que que muitas orações não são respondidas? Porque elas vão buscar para ela. Não vai buscar para a família. Só que no grego não está o pão nosso de cada dia nos dar hoje. No grego está e poeision. Opa! O que significa essa palavra? Significa dar-nos hoje o pão de amanhã. E esse pão aqui não está falando de pão físico. Está falando do pão espiritual do mundo vindouro. É a mesma ideia dos israelitas, dos judeus no deserto. Na sexta, Deus dava o pão da sexta e do sábado. Porque no sábado eles não podiam ir lá pegar o maná. É aqui a ideia. Pai, dá hoje o pão de amanhã. O pão do mundo vindouro. Você vai entrar em emanações em Deus e vai buscar hoje um pão do mundo vindouro. Do amanhã. Não é amanhã do nosso relógio cronológico. É no amanhã do olã. Do reino de Deus. Isso é muito forte. Deus quer convidar os seus filhos maduros de uma maturidade espiritual elevada para entrar nesses níveis espirituais, nessas emanações em Deus, para entrar no reino do Espírito e trazer para hoje o pão de amanhã. Porque Deus tem um pão que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu e não subiu o coração. é um pão de revelação do que Deus está fazendo agora. Não é do que Deus fez no passado. É do que Deus está fazendo agora. Porque Deus é um Deus de revelação. Deus é um Deus que se movimenta. Mas nós não vamos lá até Deus como crianças querendo pão para eu, um pão para mim. É um pão. É o maná escondido que está no mundo vindouro. Você vai entrar nessa emanação e vai trazer hoje o pão de amanhã. Mas Deus não dá esse pão para pessoas egoístas, para pessoas ególatras, para pessoas egocêntricas, para pessoas com altivez de espírito soberbas. São pessoas que pensam na família de Deus. Um dia Deus falou assim para Gideão, através do anjo. O Senhor é contigo, varão valoroso. Se fosse eu, estou eu e você, ia ficar feliz, ia dar glória a Deus, ia falar em línguas. Se um profeta, Deus usa um profeta para falar com a gente e diz assim, alegre, imagina um anjo. Mas sabe qual é a resposta de Gideão? Lá em Juízo 7, ele diz assim, se o Senhor é conosco, por que nós estamos assim? O anjo falou, o Senhor é contigo, ele responde, se o Senhor é conosco, era uma pessoa que pensava no todo, era uma pessoa que pensava na nação, era uma pessoa que pensava na família. Você pensa na sua família? Você pensa na sua cidade? Você pensa na sua nação? Ou você só fala mal da sua cidade? Fala mal da sua família? Como que você vai transformar a sua cidade se você fala mal dela? Como se você que Deus vai te usar para transformar a sua nação? Porque se você fala mal dela? Mas na hora que você crescer e falar, pai, e poeision, dá-nos hoje o pão de amanhã, eu creio nessa geração que vai entrar emanações em Deus, que vai entrar no reino do Espírito e trazer de lá algo para agora, algo que Deus está fazendo agora, algo revelado agora, não são palavras humanistas com bases babilônicas, com doutrinas gregas, com domínios romanos, com doutrinas egípcias, com perversões sodomitas, não, são revelações do reino do Espírito, de um verbo vivo, de uma palavra revelada de Deus para agora, que vai sair da boca de Deus para o coração do seu povo e vai ser transformador para nós e é esse pão, esse pão que Jesus falou para Satanás, porque Jesus, Satanás falou, transforma essas pedras em pão aqui, nem pão para Jesus alimentar ele, aí Jesus fala, nem só de pão virado um homem, mas da palavra, essa palavra também é uma espécie de pão, mas não é um pão que alimenta a carne, é um pão que alimenta a alma e o espírito, é um pão, é o maná escondido, é o verbo vivo e você precisa entrar nesses lugares em Deus, talvez você está vivendo de forma medíocre, abaixo da média ou até na média, porque medíocre não é o ruim, medíocre é o que está na média e Deus está te levando para excelência, para emanações, para você subir mais um degrau, dar um upgrade, entra nesse lugar, Deus conta com você nessa hora final para entrar no coração dele e trazer de lá o que ele quer proclamar na terra e aí sim a terra vai ser transformada com E-O-E-I-S-I-O dá-nos hoje o pão de amanhã, fica com essa palavra e não se esqueça você nasceu para estar em chamas para as nações até a próxima Tchau